Você vai ver agora como que foi essa troca de tiros que durou mais de 12 horas. A nossa equipe ficou em meio a esse fogo cruzado. Você vai ver imagens exclusivas do confronto em que oficialmente já tem 25 mortos. Veja. A Vila Cruzeiro virou uma praça de guerra. Bandidos atiraram contra os policiais que estavam no parque proletário. Policiais militares posicionaram os fuzis e atiraram. Houve intensa troca de tiros. O confronto aconteceu com traficantes do complexo da Penha, zona norte do Rio. Em outro ponto, mais tiros. Mototaxistas seguiram pela mata na tentativa de localizar mais corpos e foram surpreendidos pelo tiroteio. Uma viatura blindada da polícia rodoviária federal foi usada como escudo. Homens e mulheres tentaram se proteger nos pneus da viatura e nas árvores. Em meio ao desespero, o mototaxista avisa que um caveirão se aproxima. Tira a moto, tira a moto. E a situação fica ainda pior. Na caçamba desta viatura, dois homens feridos. O local faz divisa com o complexo do Alemão, que também fica na zona norte do Rio. Foram mais de 12 horas de operação e intensa troca de tiros. Neste vídeo, é possível ver suspeitos atravessando para outras comunidades. Traficantes ordenam um protesto e pedem ajuda de moradores. Os amigos aí da chacuta aí, mano. Os amigos aí, mano. Dá pé aí, mano. Passeiro, vem aí, mano. Pra mandar os moradores aí, pô. Fazer o protesto aí, parceiro. Tem vários amigos no mato baleado lá, parceiro. Manda ver os moradores aí, irmãos. Bota o táxi aí, parceiro. Homens da polícia rodoviária federal e a tropa de elite da polícia militar procuraram por bandidos que saíram de outros estados e buscaram abrigo no complexo da Penha. Todo o aparato que estava preparado para fazer uma ação de prisão desse grupo criminoso que estava se deslocando para uma outra localidade foi realizado de forma emergencial, comunicado a todo o órgão do Ministério Público, todas as instituições envolvidas com aquela ação. Os criminosos se omisearam na sua localidade e as unidades da Polícia Rodoviária Federal e do BOPE foram fazendo as suas ações e avançando no terreno. Então foi uma ação emergencial que realmente não tinha como objetivo cumprir mandado de prisão. Mais de 20 pessoas morreram durante o confronto. Entre elas, Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos. Durante a operação, policiais civis foram acionados para fazer a perícia na parte alta do morro. Houve confronto mais uma vez e um perito acabou sendo atingido. A todo momento, feridos e mortos chegavam ao hospital da região. Parentes e amigos estavam revoltados. Eles vieram aqui para combater o crime. Eles têm que prender, que é o certo. A Polícia Militar lamentou a morte de Gabriele Ferreira e afirmou que os demais mortos têm envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a operação desta terça-feira, armas e drogas foram apreendidas. Segundo a PM, o material estava com os criminosos, que não resistiram aos ferimentos. O clima por aqui é de aparente tranquilidade. Policiais militares reforçaram diversos pontos da Vila Cruzeira. A gente pode ver viaturas do batalhão de choque naquele ponto e aqui um veículo blindado. Apesar da ação da polícia, 14 escolas suspenderam as aulas. Nesta quarta-feira, a movimentação em frente ao hospital de Tudovargas foi intensa. Várias pessoas foram até a unidade hospitalar tentar identificar os corpos. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na unidade para evitar a fuga dos suspeitos que continuam internados. Apesar da ação policial, os moradores ainda continuam reféns dos traficantes. Apesar da ação policial, os moradores ainda continuam reféns dos traficantes.